OU, 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 Vendê, OU, 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 OU BATALHA DA FONTE, BATALHA DA FONTE MC que bota a cara de batalha e não se escoja BATALHA DA FONTE, BATALHA DA FONTE MC que bota a cara de batalha e não se escoja Ae, se ligue só, aliado, eu olhei pra você Jogador de basquete aposentado Caralho E essa porra aqui, eu não sou acionista Tá ligado, eu improviso de você, meu mano, de todo mundo, tirei sorriso Tá ligado, falando na função, é jogador de basquete Escapei, Rabelão E todos concordam, eu jogador de basquete aqui, ó, sou o Michael Jordan Caralho E a função é jogador de basquete, cê não ganha aposentação Coda-se, meu mano, essa abertoria não é aposentação, mano, é aposentadoria E eu travei, rebobinei, e tipo a fita nova que eu comecei, aí Eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava, eu não deixava Eu tô pique em pé, piboreno, é, catando latinha Vergador raro de segunda a sexta-feira, eu fio só o jogador cestinha Então pode que eu tava esperando você falar alguma coisa, mano, tava até rezando Porra, mano, falou nada, filho, cê tá ligado, então, futei, quer peitar o... Porra, fazendo assim, ah, não sobe fobinho, quebrando todos os seus esquemas Olha só, então, quebra até suas algemas da mente, cê tá ligado que eu quebrei seu... Gema, cui, seu cabelo é louco, será, moleque, cê já fica até rouco, isso é pouco maltrato Tô dizendo isso é maltrato, mas pode falar até por direitos humanos que eu tô matando um pela saco Ô, cheiro de maconha, ô, cheiro de maconha, ô, cheiro de maconha, ô, caralho Não fode, não fode, não fode o rolê, não fode o rolê Não queima o rolê, não queime é, paz Votação, vai, votação Logo mais Tá ligado, ô, até me perdi, mano, tô com raiva desses bagulhos, tá ligado Hoje, tô com raiva, tá ligado, mano, é essa cena, mano Tem raiva, tem fumar ali embaixo da água ali De quem começou pra quem terminou, certo? Muito barulho pro mano Lian Muito barulho pro mano F1CB Lian é zero, certo? Quem terminou o começo, F1CB na voz, solta o beat no bagulho, certo? Nossa, mano Ô, 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 ô Que barulho pro mano E sinceramente de começo eu tava preocupado em ganhar Se eu tô arranha-céu, hoje a pata vai rosmar Outro copo então Que eu dizendo nessa cena, cê sabe que você é vacilão Então, é nem vou te dar grilo, cê tá ligado, gatinho Eu já falei, moleque, que dá cena, cê é só da milho Então, cê nem pega minha visão Por isso que eu tô te olhando, moleque Eu tô querendo passar uma missão Então, bagulho é violento, eu já nem perco o tempo Cê sabe que fica chorando no relé Tu vai se fuder, isso é foda, vai pra luta Moleque, cê tá ligado? Então, não saiba lá, puta e me escuta Me dê o ouvido, me ouve um pouco E tá ligado, moleque, eu tô até roubo Mas eu queria cantar de boa, mas ninguém me ouve Tá ligado, moleque, agora o que que ouve? Olhei pra todo mundo, é Mas tá ligado que o freestyle é de vagabundo Então sou só mais um professor Raimundo Tá ligado que eu já renasci desse mundo Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Começou muito mal, parça, você é ruim Eu vou até me limpar, porque cê baguim Nessa porra aqui não fica tão perto Aí, meu mano, aqui sem marra Por favor, meu parça, não coloca o dedo na minha cara, parça Porque meu mano, eu represento Porto Meira Eu vim aqui, meu parça, porque essa noite toda de bobeira Aí, me tá ligado, mano, e bate e volta E nessa porra aqui, meu mano, quinta-feira tô de folga Aí, não trabalhei aqui hoje Foda-se Começo de novo, ainda falta tempo E tá ligado, eu ganhei de você, você só lamento Aí, só lamento e perdi perdão Pede perdão, matei mais um vacilão É aí, família, muito barulho pra essa batalha, Sérgio Terceiro! 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 2x3 4x4 Ah, mano... Ah, mando... O Fabinho vai né uma porta flor de... Tá bom, tá bom... Tá na mão desse aqui Vai!!! É é é... Ele começa aí! 3x3 O Leandro começa! Lyan! Lyan, meu Deus! Mike Lyan, Mike Lyan! Olha aí, o Lia começa, certo? Solta o beat na caixa. Zoguei! Reiro! 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 Começa aí! É bate e volta. Vem aqui, vem em casa, é bate e volta. Te bato e cê perde e volta pra sua casa. Oi meu mano, entende essa rima. Tá ligado que ele é foda e ele aumenta o clima. Ae meu mano, sabe que você é freguês. Aqui meu mano, é minha primeira vez. Ae meu mano, essa é a crítica. É a minha primeira vez e você é a primeira vítima. No seu semblante, já vi o desespero. Se moscando aí mano, já falaram que horário é dinheiro. Você desperdiçando o tempo dos outros. Mas eu não me luto nesse tempo, moleque. Eu até fico meio doido, é. Eu fico na disciplina, moleque, que eu não sou mané. Você já me vê? Certeza já dá ré. Nessa guerra o Fabinho sempre vai tá de pé. Eu vou rimar, aqui meu parça faz parte. De tempo é dinheiro, eu trabalho de tarde. Tá ligado? Eu sou ligeiro, eu trabalho de tarde. Lá no Líder eu sou pacoteiro. Tá contendo. Oh Lord! Ah! Muleque, eu também trabalho num lugar muito massa. Mas nem por isso moleque eu chego fazendo arruaça. Na verdade eu dou aula, o moço saiu da jaula. Vou dizendo moleque agora nós escangalha. Na verdade você dá aula, meu mano. Você não é nisso, o monstro saiu da jaula. Aê! Ele tá ligado, mano. Tipo compositor. Eu sou compositor, eu escrevo e a sua dor. Mas eu falo moleque de hip hop de Porto Iguaçu. Se você quiser ser um bom produtor musical, fala lá no Seju. Tem o Aurélio, tem o F1CB. Moleque, vou chamar até o ré um dia no break pra você ver. Ah! Ah! E você fala isso, eu não chego pra desmerecer. Meu parça, eu falo isso, eu não conheço você. Aê! E tá ligado? Eu não conheço os mano, meu mano. Eu chego na rima, eu começo aqui estourando. Cê tentou achar a festa, mas não só achou o CEP. 7, 8, 9, 10, 11, 10. Foi mal. Ele é grande. Primeira batalha, troquei! Primeira batalha do Maní aqui, ó! Ô! Primeira batalha do MUNDO. É 1, 2, 1, 2, 3, 1. 2, 1 e, 2, 1 e, 2, 1 uní.